A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer desenvolveu o projeto Mais Lazer para Todos, que engloba a realização de atividades físicas, jogos e recriação. Esse evento hoje, ele conta com essa parceria. A CEDEL apresentou uma proposta para a gente de desenvolvimento de atividades, de jogos recreativos, culturais, esportivos. E essas atividades, elas vão fazer parte, ser inserida dentro da rotina sociopedagógica das unidades. O projeto visa desenvolver uma proposta de política pública e social, que atenda às necessidades do esporte, lazer e recriação para a população maranhense. A gente vem contribuir com o corpo docente da FUNAC, os oficineiros, os professores, agentes, educadores, pedagogos, para que eles dinamizem as atividades mais voltadas para o lúdico, mais para o lazer, para o brincar, para o recrear.